Claudemir Estudion, final de jogo, Gen 5-1 para o Nacional, faça a sua análise para a gente do jogo de hoje. É, nós fizemos uma boa partida, conseguimos abrir o placar com bastante rapidez, né? É, é o que eu falei durante a semana, nós ficamos devendo no último final da semana, né? Ficamos devendo, não fizemos uma boa atuação, o Nacional é uma equipe que vinha ali atrás de nós, para ganhar um resultado negativo aqui, eles ficariam gols, mas eu acho que o grupo está de parabéns, o pessoal envolvido em todo esse processo, né? Nós, você que trabalha com nós, todo mundo está de parabéns. Quando a gente ganha ali dentro, não é só o Estudion que ganha, nem o grupo de jogadores, mas sim todo mundo que está envolvido no processo aí, torcida, diretoria, tudo. Parabéns aí. Obrigado.